Comitê Orientador 25, se ala reflexão em município Cira, onde celebra a lorão consulta popular 30 de agosto. O povo belejou a reflexão sobre o sofrimento durante a ocupação em indonesia, no povo timor-leste, a soro. O povo belejou a atividade, onde celebra 30 de agosto 2024, festa popular. Comitê Orientador 25, se ala, em atividade e a município, que é município todo, concentrado e a postos e a território larantama. E a atividade, comitê Orientador 25, se ala, em parceria com o Ministério Estatal. O povo belejou a município todo, comitê se ala, em atividades. O comitê e a atividade, se ala, em atividades do ruído, incluindo, ala, reflexão, exposição, troca de ideias, memórias, quando vai ter luta, e não é mais se ala, em apresentação para filmagem, filmes, quando vai ter luta para o ruído cidadão. A atividade também ajuda a população, o participante, o tomo, e a posto, e ainda, a atividade também é a município, a reflexão, ainda, quando vai ter passado, quando vai ter presente na futura nação. E até agora, até 30 de agosto de 1999, o povo, a população, o tomo, e a Timor-Leste, participa no referência, e a decidir o futuro Timor-Leste. E agora, o povo, o povo, a população, o tomo, e a Timor-Leste, participa no referência, e o povo, o povo, o povo, o povo, a população, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo. E aqui, pao, cobertura, Zémen. Obrigado.